E estamos recebendo aqui em nosso estúdio o deputado federal Wellington Fagundes. Então, primeiramente, deputado, bom dia. Um ano muito profícuo, de grandes realizações e uma atuação realmente incontestável quanto a tudo aquilo que o senhor batalhou para levar para o povo mato-grossense. A gente poderia dizer que esse ano não foi um ano ótimo, mas também não foi um ano ruim, visto que o Brasil enfrentou aí toda a turbulência da economia internacional, principalmente a crise nos Estados Unidos, a crise na Europa, que deixou muitos países em dificuldade muito grande. E isso reflete no Brasil. Mas, felizmente, conseguimos aqui segurar a inflação, que é o mal pior. O senhor vem fazendo um trabalho intenso em prol do município de Barra do Garças já há anos. Trabalho este que, de certa forma, foi reforçado à prova disso, exatamente a articulação que o senhor fez para que o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, estivesse lá em Barra do Garças no mês de setembro. Quais os frutos dessa visita, deputado? Bom, eu diria na região do Vale do Araguaia como um todo. É uma região que eu tenho uma atuação, gosto muito, eu sempre tenho tido uma votação expressiva na região, e o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político, e a melhor forma da gente retribuir essa confiança é o trabalho. Agora mesmo, não só a saída do ministro Crivella, que foi importante, articulado pelo prefeito, também pelos vereadores, onde já está sendo discutida a implantação de um grande programa de piscicultura, que acredito que será uma grande forma de produção de proteína no Mato Grosso também. Nós já somos o maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de suíno, de aves, e temos capacidade de ser o maior produtor de peixe do Brasil e talvez do mundo. E hoje nós já somos o segundo produtor. Mas olha só, nós ainda hoje estamos produzindo peixe aqui em Mato Grosso e mandando peixe lá para Tocantins. O peixe só sacrifica, só abate o peixe e vai para Tocantins para ser processado. Então nós precisamos processar o peixe em Mato Grosso. Nós precisamos fazer com que essa produção toda possa ser exportada, já toda ela processada, embalada. E para isso, são vários programas que estamos implantando no Mato Grosso. E o ministro Crivella foi um grande parceiro, uma pessoa que, digamos, nem era da área, mas você vê. Quando a pessoa tem vontade, quer trabalhar, as coisas mudam. E o ministro Crivella fez isso. Lá em Alto Paraguai está sendo implantado também um programa de 1.100 hectares de lâmina d'água. Imagina o que é isso. Em Manso, por exemplo, também fizemos a implantação do sistema de tanque rede. Então, todas as represas, todas as hidroelétricas que fizeram essas represas poderão ser utilizadas também com legislação já aplicada, direitinho, regulamentada, exatamente para a gente ampliar também essa questão da piscicultura. E o Vale da Araguaia pode ser uma das regiões também maiores produtoras dentro do Mato Grosso nessa área de piscicultura. Ainda em setembro, também, o senhor esteve com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, também lá, reivindicando junto ao governo federal, que autorizou a liberação de 330 milhões de reais para estar fazendo investimentos em infraestrutura aeroportuária na região. Especificamente, não em Barra do Garça, portanto, mas para beneficiar toda a região. Qual o resultado disso e quais as cidades serão beneficiadas com este projeto que, praticamente, já pode-se dizer, saiu do papel? Na verdade, esse é um projeto de aviação regional. Quem opinou, inicialmente, dentro desse projeto, também foram as empresas de aviação comercial. Barra do Garça é um dos aeroportos mais estratégicos do Brasil, porque Barra do Garça está no centro do Brasil. Então, Barra do Garça pode, no futuro, se transformar, inclusive, num aeroporto estratégico para aviões comerciais. Hoje, já, toda a informação aeroviária passa por Barra do Garça. Então, é isso que mostramos ao Ministério. Nós temos duas possibilidades de recursos para Barra do Garça. Uma é do Ministério, é um recurso que o governo do Estado contraiu junto ao BNDES, que é chamado de Prodetur. Não é bem o Prodetur, porque o Prodetur é um programa do Banco Mundial. Mas a gente batizou também de Prodetur. Então, o aeroporto de Rondonópolis e de Barra do Garça já está contemplado nesses recursos do BNDES. Além disso, também, o recurso do PAC que estamos trabalhando. Aí, são várias cidades. O Araguaia mesmo, várias cidades serão beneficiadas, como Água Boa. Lá, mais embaixo, São Félix do Araguaia, também com Fresa. Todas essas cidades ali que têm uma equidistância razoável para permitir um sistema de aeroviária comercial. Assim como também região sul de Mato Grosso e todo o estado de Mato Grosso. Como a gente está falando aqui mais para o Araguaia, então essas cidades serão beneficiadas. Precisamos investir mais na questão da infraestrutura. Agora mesmo, nós já acertamos. Estive com o ministro César Borges na semana passada. Já está definido os recursos para toda a recuperação da BR-070. De Barra do Garça até Serra de São Vicente. Inclusive, com terceira faixa. Vai ser toda ela recapiada. E agora acabou aquele tapa-buraco famoso que existia no passado. A gente está procurando fazer a recuperação das estradas. Então serão quase 260 milhões investidos de Barra do Garça. General Carneiro, queremos fazer ali todo um tratamento na passagem urbana de General Carneiro. Bem como também a Primavera do Leste. Estamos ampliando a travessia urbana. Inclusive com viaduto. Já são dois viadutos em Primavera do Leste. Um na BR-070, um na MT-130. A Primavera está crescendo muito. Também está ficando muito bonito. Além disso, também, do lado, tem a questão do contorno viário. Ah, não. A 158. A 158 também tem recursos. Foi feita a licitação. Infelizmente, a empresa que ganhou a licitação não conseguiu tocar a obra. Esses dias eu vi até uma crítica que tinha sido aplicado tantos milhões. Não. Na BR-1, da BR-158, na parte de restauração, a empresa não conseguiu faturar 3 milhões até agora. Ou seja, tem o convênio, tem lá o dinheiro disponível e a empresa não consegue trabalhar. Então, será feito, chamada a segunda colocada, provavelmente, se a empresa não colocar ritmo de trabalho. Ainda o contorno viário de Barra do Garça, que foi empenhado os 20 milhões e agora já liberado parte desses recursos. Então, logo cabe a chuva. Eu tenho certeza que essa obra, que a gente começou há 12 anos atrás, e aí, às vezes, as pessoas criticam, mas, deputado, por que tanta demora? Porque, infelizmente, começamos a obra, mudou o prefeito, mudou o prefeito, devolveu o convênio, tivemos que refazer o projeto em função de toda a área ambiental e agora, felizmente, o projeto está pronto e ainda falta a licença definitiva de instalação, que a SEMA, tão logo, eu acho que comece o ano, ela vai entregar para a empresa começar a obra. Já que a mesma empresa está fazendo a MT100. E é importante também falar da MT100, porque a MT100 vai ligar todo o Alto Araguaia, a Barra do Garça, saindo de Alto Araguaia, indo Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torichorel, Barra do Garça, até Araguaiana. Essa é uma estrada que eu lutei tanto, tentei, inclusive, federalizar, mas que, felizmente, hoje nós podemos comemorar, porque toda a região vai estar integrada, a região sul, inclusive, a Ferrovia Ferro Norte, a Ferrovia Vicente Vuolo. Quando a gente fizer também a Ferrovia, ligando Lucas do Rio Verde, a Água Boa, até a Ferrovia Norte-Sul, toda a região vai estar integrada, podendo escolher exportar em Itaquino Maranhão ou exportar pelo Porto de Santos. É isso que a gente quer. A luta não para. Mato Grosso cresce muito. Cada estrada que você constrói, como o MT integrado hoje, que é o maior programa social que a gente está fazendo, no Mato Grosso, levando uma via asfaltada a todas as cidades, todas as cidades de Mato Grosso, passarão a ter uma via asfaltada. O que representa isso? Mais saúde, mais escola, melhoria de qualidade de vida da população. Imagina chegar a Novo São Joaquim, chegar a Campinápolis, o asfalto, chegar em todas as regiões do Araguaia. Isso vai desenvolver muita região. Agora mesmo, ontem, estive com o ministro dos transportes, foram liberados os recursos para concluir a travessia urbana de Água Boa. Já está, prefeito. Maurão, já está definido os recursos, são quase 5 milhões para a gente concluir essa travessia urbana, inclusive iluminação, para ficar cada dia mais bonito a cidade. Então, cada obra dessa deixa a gente, assim, empolgado, porque o Brasil tem dificuldades, mas a gente consegue fazer. Tem lugar que não consegue fazer nada. Não, Mato Grosso é o estado que está desenvolvendo. É o estado que mais desenvolveu hoje do Brasil e, consequentemente, do mundo. Vamos voltar a falar de educação. Quais foram os cursos aprovados para serem implantados na Udivar em Barra do Garça? Mais três cursos importantes, como o curso de odontologia, que é um curso extremamente importante da área de saúde, o curso de estética e o curso também de psicologia. Esse estética e cosmético, que é o curso, né? São cursos novos, com novas oportunidades de emprego. Então, Barra do Garça vai se consolidando cada dia mais numa cidade polo, nessa área de educação, que isso é fundamental, porque traz pessoas com inteligência, pessoas bem formadas, que ajudam a crescer também o nível intelectual da cidade. E a Univar tem feito um grande trabalho. E eu acho que o momento do final do ano, da virada do ano, é a hora da gente comemorar mesmo, agradecer a Deus, festejar. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e um bom 2014 a todos.